O Pagrinho com a bola, aqui na esquerda com o Diego, ele contra o mancha, pisa na bola, Carrega, Diego, Diego, GOOOOOOOL! Diego, camisa número 7, vibra o torcedor da Copagrinho, cadeia pro gol, GOOOOOOOL! Cadeia, cadeia, camisa número 13, mais a arbitragem, está marcando o gol para o Chico Paulista. O Foz ataca na direita para a esquerda, por consequência na esquerda para a direita que ataca o time da Copagrinho. Fica, preparou, bateu para o gol, ficou marcação, agora está sem goleiro, olha o passe, falta fora do lance, falta fora do lance, 2 sem goleiro, 2 sem goleiro, Marquinhos, GOOOOOOOL! Eita Copagrinho! Marquinhos, camisa número 5, um contra-ataque, tu, 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 peru, puxado pelo time rondonense! Marquinhos, camisa número 5!